Ei, atenção, a mãe de um adolescente autista está cobrando auxiliares na escola para garantir a educação inclusiva do filho. Olha só que absurdo, gente. Vem pra cá. Esse é um problema existente em várias unidades escolares, meus amigos telespectadores. Vamos ver então essa reportagem agora. O Lucas tem 16 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Senador de Narte Maris, em Mãe Luísa, zona leste de Natal. Desde o início do ano letivo, o Lucas só frequentou a escola um único dia. Isso porque ele é autista e na unidade onde ele está matriculado não tem auxiliar de sala para o acompanhar. Eu levei ele para a escola no primeiro dia de aula, fui com o meu pequeno para a escola e chegando lá eu decidi ir para casa, deixar o pequeno e retornar no intervalo para acompanhar ele. Cheguei lá, estava acontecendo um intervalo e ele não estava participando, não foi para a merenda. Ele ficou embaixo de um alpende isolado. Nenhum profissional chegou para acolher ele, para direcionar ele até o refeitório para se alimentar. Segundo a Jaciane, mãe do Lucas, na escola existem mais cinco crianças que necessitam de auxiliares e que estão fora da sala de aula pelo mesmo motivo. Se só na escola dele é para mais de cinco alunos com necessidades especiais, aí só foram convocados três professores. O transtorno do espectro autista é uma condição neurodesenvolvimental que afeta a comunicação, interação social e comportamento. Crianças com TEA têm desafios únicos que muitas vezes requerem apoio adicional na escola. De acordo com a Jaciane, para uma verdadeira inclusão na educação, a presença de auxiliares é essencial. É um misto de sentimentos, porque assim, na realidade eu queria que ele estivesse sendo acompanhado, como qualquer outra criança, é um direito dele ser assistido. Lucas, você gosta de ir para a escola? Sim. Está com saudades dos amigos, de ir para a escola, de estudar? Sim. Qual é a disciplina que você mais gosta? Matemática. Você é bom em matemática? Sim. A realidade é que as escolas enfrentam limitações de pessoal para atender as necessidades individuais de crianças com TEA. Com isso, muitas vezes essas crianças se encontram em salas de aulas superlotadas, sem o apoio necessário para um aprendizado eficaz. Os poderes maiores falam tanto em inclusão, que na verdade a gente não vê isso acontecer de fato. A gente não vê isso acontecer. Na verdade é uma exclusão. Pessoas com necessidade especial, para os gestores públicos, parece que são a pedra no meio do caminho deles, porque não é resolvido. Na prática, não é o que eles falam. A resposta que eles dão é que vai ter uma convocação e que essa convocação foi feita de fato. Mas aí só foram convocados três professores auxiliares, para Natal inteira. Olha só, um detalhe interessante. Tenho aqui já uma nota, que a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, informou através de nota, que está finalizando os trâmites do edital, que irá realizar a contratação de profissionais que atuarão na educação especial, bem como em outras áreas de necessidade da rede estadual. A SEC já contava com os profissionais, mas teve seus serviços pontualmente suspensos pelo encerramento do contrato. A publicação do resultado final do edital será no próximo dia 7 de outubro e a convocação deste será logo em seguida. Essa é exatamente a nota que a Secretaria mandou, meus amigos telespectadores, tá bom?